Música Após a vitória por 2 a 0 diante do Pinerense, o sub-20 do Leão se reapresentou na manhã desta terça no Bampará Baenão. Música Iniciando a preparação para o segundo jogo da final, os jogadores que atuaram mais de 90 minutos realizaram um trabalho regenerativo no NASP. Já o restante da equipe trabalhou na Sociedade da 25 no físico técnico. Música O preparador físico, Ronaldo Ayata, explicou o processo de recuperação dos atletas neste momento. Então, após a partida, que foi de uma intensidade muito alta, muito forte, graças a Deus nós saímos com um bom resultado. E demos um bom passo para chegarmos na final e, se Deus quiser, adquirir que a gente levanta essa taça mais uma vez e seja o campeão. Então, o primeiro grupo que entrou jogando, jogou o tempo todo, estão fazendo o trabalho de recobre, né, no departamento de fisiologia, na Ocomando do Pessoal e Cavalcante. E o grupo que não jogou, ou jogou parte do jogo, está fazendo agora um treino físico técnico conosco, né. Aí já é uma semana de trabalho não tão forte, né, trabalhando bastante essa recuperação para que a gente chegue bem de perna, bem fisicamente, nesse último jogo da final. A equipe azunina ainda realiza mais quatro treinamentos. Com a vitória do último domingo, o mais querido realizou 13 jogos, tendo 12 vitórias e apenas uma derrota na competição. Mesmo com resultado positivo no jogo de ida, o elenco azunino pede atenção total e destaca a necessidade de se manter os pés no chão. É, a gente começou hoje a preparação, a gente ainda continua bastante focado, sabe que não vai ser fácil domingo, como não foi fácil lá no jogo. No jogo agora que passou, a gente vai continuar com os pés no chão, que ainda não acabou, ainda faltam 90 minutos para a gente decidir aqui. A gente veio trabalhando bastante durante a semana, a gente veio conversando entre a gente mesmo que não seria um jogo fácil. A gente veio trabalhando, a gente se uniu bastante e a garra, a determinação, a vontade, sobressaiu lá e a gente conseguiu sair com a vitória. Remy Pinerense se treta no domingo, dia 4, no Banpará-Bainão. O Leão pode perder até por um gol de diferença que garante o bico campeonato do estadual. Remy Pinerense se treta no domingo, dia 4, no Banpará-Bainão. Remy Pinerense se treta no domingo. Tchau!